Quero lhe falar uma história negra O que está acontecendo comigo? Estou amando uma mulher Que faz de mim o que bem quer Me deixa amarrado em casa até cá Me bota a coleira, me põe pra dormir Me faz um carinho, com todo jeitinho E ainda fala que eu sou corrigida Jura? Oh linda, não demore lá no cabaré Volte mais cedo que eu estou te esperando Gostoso é viver te amando Oh linda, não demore lá no cabaré Volte mais cedo que eu estou te esperando Gostoso é viver te amando Agora confesso que estou apaixonado por essa galera Confesso que estou apaixonado Vivo sofrendo, mas está em louco da alma E você é meu remédio para curar a minha paixão Mas você é meu remédio para curar A minha paixão Obrigado, obrigada Obrigada, uuuh Lindas, uuuh É salvador, não é? Uuuh Me deixa amarrado, brincado pra cá Me bota a coleira, me põe pra dormir Me faz um carinho, com todo jeitinho E ainda fala que eu sou corrigida Oh linda, não demore lá no cabaré Obrigado Volte mais cedo que eu estou te esperando Gostoso é viver te amando Eu vou levar pra mim, cara Oh linda, não demore lá no cabaré Volte mais cedo que eu estou te esperando Gostoso é viver te amando Eu quero ouvir o grito da galera cantando pro Júlio Confesso que estou apaixonado Vivo sofrendo, mas está em louco da alma E você é meu remédio para curar a minha paixão Mas você é meu remédio para curar a minha paixão Cadê as provas dessa galera? Eu quero ver, senhor! Uuuh Lindo! Uuuh Obrigado! 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 E tá gostoso, tá vendo? Tá vendo que tá gostoso aqui, ó? Simão de Gatica Obrigado! Quero... Obrigado Vê se vocês aprenderam... Essa é nova, né? Obrigado! 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 Mas tem mais uma que vocês têm que aprender também Tem aquela também que vocês falam Júlio, cadê você? Obrigado! 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 O Júlio que inventou Agora o Júlio inventou outra coisa para vocês aqui E vê se vocês aprenderam assim, ó Não! Tem jeito não! O Júlio continua gostosão Essa é nova, né? Vocês têm que aprender Vê se vocês aprenderam, vai! Não! Tem jeito não! Obrigado! Vamos de música! Obrigado! 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 Acenda-me Meu amigo, tá cantando Não, não, não E toque no pátio Esta canção foi meu amor Jura? Acenda-me Meu amigo locador E toque no rádio, oh yes Essa canção foi meu amor Agora se vocês liguem pra mim assim Não me identifique Mas lê minha carta no ar Obrigado Te, te, te Através do rádio Que a minha vontade Oh, 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 oh É de te amar Eu grito com a galera assim, ó É de te amar É de te amar É de te amar Obrigado É com você, Jair Atenta a mim Meu amigo locador E toque no rádio Essa canção foi meu amor Vocês que atoram assim Atenta a mim Meu amigo locador E toque no rádio Essa canção foi meu amor Obrigado Não me identifique Gostosa Mas lê minha carta no ar Te, te, te Através do rádio Que a minha vontade É de te amar E se vocês querem estar Fica mais bonito É de te amar É de te amar É de te amar Obrigado Obrigado É com vocês, Jair Vocês são demais Obrigado Júlio Agora é só brega Isso é uma fase que tem no meu CD ao vivo, não é isso? Obrigado Você tá legal, né, meu filho? Mais uma Eu me casei com a prima da Dalziza A Dalziza é a mulher de coração Mas sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita Nunca fez uma traição Mas sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita Nunca fez uma traição Um certo dia eu saí para o trabalho Quando eu voltei Eu vi meu filho chorando E falando Papai, mãe tá sofrendo Tá lá na cama gemendo Abraçada com a lana E me dizia Papai, mãe tá sofrendo Tá lá na cama gemendo Abraçada com a lana Quando eu vim A minha esposa nua Até pensei Em minha vida dar um fim Desesperado em frente ao meu portão Com a minha mão na mão Eu fiquei gritando assim Eu não aceito não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama Que eu deito Jura, vocês? Eu não aceito Só vocês Eu não aceito Eu não aceito Outro homem Obrigado! Eu me casei com a prima da Dalziza A Dalziza é a mulher sem coração Mas sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita Nunca fez uma traição Certo um dia Eu saí para o trabalho Quando eu voltei Eu vi meu filho chorando E falando Papai, mãe tá sofrendo Tá lá na cama gemendo Abraçada com a lana Ai, gostosa Quando eu vi a minha esposa nua Até pensei Em minha vida dar um fim Desesperado em frente ao meu portão Com a minha mão na mão Eu fiquei gritando assim Eu quero ver a galera Outro homem deitar Na mesma cama Que eu deito Eu não aceito Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama Que eu deito Mais uma vez Eu não aceito Vocês Só vocês Eu não aceito Outro homem deitar Eu não aceito Eu quero ver mais alto Com vocês Eu não aceito Eu não aceito Outro homem deitar Ah, gostosa Obrigado Obrigado, galera Obrigado Vamos, Catalediane Vamos Vamos conferir Eu fui ao garimpo E deixei a minha mulher Ela entregou O amor Pra quem quiser Eu estava trabalhando Com quem? Trabalhei E o que mais? Arrumei muito dinheiro Ai E mantei Pra minha mulher Ela foi gastar Com quem? Agora bebo 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 Ah, me com meus amigos Eu me vou com prazer Ah, me com meus Agora leite, Anne Leite, eu te peço Vai Leite Leite, eu te quero Meu amor Ai, safada Leite Volte, meu bem Volte, meu bem Eu sei que eu vou te perdoar Volte, meu bem Obrigado Obrigado É sucesso Itapuã FM Bebo, eu bebo mesmo Eu boto é pra beber E com essa galera Leite, Anne Leite, Anne Leite Leite, Anne Meu amor Leite, Anne Eu te quero Meu amor Leite Leite Eu te quero Eu te quero Você não vai Volte, meu bem Eu sei Eu vou te perdoar Tem que perdoar, né, gente? Volte, meu bem Eu sei Eu vou te perdoar Obrigado Mais uma vez Eu quero ouvir Eu fui ao garimpo E vocês Ela entregou gostando O amor Eu estava trabalhando Trabalhei com muita fé Arrumei muito dinheiro E mandei pra minha mulher Ela foi gastar Consumes na mão Bebo Eu quero ouvir Eu quero ouvir lá atrás Ah Agora levanta Levanta as mãos pra cima Eu quero ouvir a galera assim Que lindo, assim Leite, Anne Meu Leite, Anne É salvador, não é? Leite, Anne Eu te peço Pra você voltar Volte, meu bem Perdão, meu filho Volte, meu bem Eu sei Obrigado Obrigado Eu sei que você Vocês gostam muito do Júlio As mulheres Sempre falam Mas Até os homens Falam que o Júlio É muito gostoso As vezes Chega um homem E fala assim Sabia, Júlio Que tuas pernas É muito gostosas Fazer o que? O que eu posso falar É só isso Meu filho Já nasci gostoso Tem mulheres que falam assim Júlio A tua boca é muito gostosa E eu falo E eu falo assim pra elas Se fosse só a boca Te ajudo Obrigado Esta casa tão bonita Mas é uma casa maldita Que tanto me fez sofrer A mulher que eu tanto amava Às vezes me enganava E eu nunca sei por quê Porque nunca fui feliz Com alguém que eu tanto quis Ontem mesmo me deixou Eu já botei placa de venda Resolvendo esta casa Pelo menos zero valor Eu já botei placa de venda Resolvendo esta casa Pelo menos zero valor Casa maldita Que tanto me fez sofrer Eu pergunto a você Onde anda meu amor? Casa maldita Para mim tudo é casa Faz o gol virar de brasa Meu Deus É o mistério do terror Essa é nova, né, meu filho? Esta casa tão bonita Mas é uma casa maldita Que tanto me fez sofrer A mulher que eu tanto amava Às vezes me enganava E eu nunca sei por quê Porque nunca fui feliz Com alguém que eu tanto quis Ontem mesmo me deixou Eu já botei placa de venda Resolvendo esta casa Pelo menos zero valor Eu já botei placa de venda Resolvendo esta casa Casa maldita Casa maldita Que tanto me fez sofrer Eu pergunto a você Por onde anda meu amor? Casa maldita Para mim tudo é casa É o gol virar de brasa Meu Deus É o mistério do terror E quero aproveitar Para dar uma Para dar uma voz especial Obrigado Obrigado O Rádio Itapuã FM Transmitindo ao vivo Obrigado 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 Mais uma nova Para vocês Eu sei que você vai ser minha um dia Nesse dia minha vida vai mandar Só Deus Só Deus sabe o quanto estou sentindo agora Ai quem me dera Se eu pudesse lhe abraçar Só Deus sabe o quanto estou sentindo agora Só Deus sabe o quanto estou sentindo agora Só Deus sabe o quanto estou sentindo agora Oh, a lua a noite inteira Em nossa cama E vejo Só pra quê? Ah, mas... Deixa ela subir aqui Oh, deixa ela subir, vai Em nossa cama E vejo Por quê? Por quê? Por quê? É sofrer Viver sem ela Para mim Só é viver Obrigado Obrigado, galera É verdade, meu Deus Obrigado 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque, porque a minha vida é sofrer Viver sem ela, para mim, não é viver Obrigado! Obrigado! Vamos fazer mais uma? Vou te matar de prazer, vamos! Não aguento mais as suas manias de me provocar Me abraça, me veja e me acerta Te atento das manias de me dominar Agora estou decidido a fazer contigo o que der Vou matar santos eixos, fazendo aquilo que você bem quer Vou cobrir lá de beijo, te levar e fazer o quê? Me faça homem, vou te matar Hoje eu vou levar você Vai fazer amor Hoje eu vou levar você Amor gostoso Não aguento mais as suas manias de me provocar Me abraça, me veja e me acerta Já tento das manias de me dominar Agora, vocês Vou matar seu dançante, fazendo aquilo que você bem quer Vou cobrir lá de beijo, te levar pra cama Vocês, vou te matar Hoje eu vou levar você Gostosa Obrigado! Obrigado! Eu, 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 ela vai voltar amando Eu, 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 eu Já pensou, Jolão? Calma Eu tô pensando em gravar essa música casteliana, assim, ó Eu, 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 eu Ele vai voltar amando Já pensou? Vocês gostam? Então vou gravar Eu, eu, eu Ele vai voltar Demais! Canta comigo, vai, canta, vai! E eu me estou sozinho Esperando a lua voltar Com ela preciso falar Sobre o meu amor Ai, meu bem, se eu fui embora Me deixando na salida Eu preciso falar com a lua Pra ela me tirar dessa... E você é o grito, galera! Vocês! Eu sei! Tchut, 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 tchut Meu Deus Tchut, tchut, tchut Tchut, tchut Tchut, tchut E sabe um dia pra mim Ela vai voltar Eu, 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 eu Eu, 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 eu Ela vai voltar amando Eu, 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 eu Ela vai voltar Obrigado, linda, obrigado Te amo Mais uma vez O grito da galera Se, meu Deus Tchut, tchut Tchut, tchut Tchut, tchut Tchut, tchut Quem sabe um dia pra mim Ela vai voltar Meu Deus Tchut, tchut Que a esperança Tchut, tchut Tchut, tchut Tchut, tchut Lave um dia pra mim Ela vai voltar Eu vou levar pra mim, gata Eu, 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 ela vai voltar amando Eu, 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 ela vai voltar Obrigado! Gente, o que é isso? Obrigado! O que é da Ucisa? Seis! Foi só pensando em me derrotar Fazer lá agora, já pegou castigo Vivi sofrendo em pareva Esta é a da Ucisa Esta é a da Ucisa Esta é a da Ucisa Hoje eu vivo aqui tranquila Tenho carro Tenho tudo e até mulher E ela vive só sofrer Perambulando nas portas dos cavaleiros Agora vocês! Esta é a Ucisa Deixar na mão Jura Esta é a da Ucisa A mulher que não tem coração Pilotei uma Meu dininho Salva minha mãe Ela me deixar na mão Obrigado! O que é da Ucisa O que é da Ucisa Que é da Ucisa O que é da Ucisa O que é da Ucisa Meu amor, porque você me traiu, traiu, traiu Eu vivia tão feliz com você, você estragou tudo Eu sei que a minha vida vai mudar Porque a mulher que eu amava, ela me deixou E eu agora só vivo sofrendo, bebendo em bar em bar Meu Deus, se adinar, vou não voltar, eu sou capaz até de me matar Oh, 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 eu sei que eu já andei pelo país inteiro Mas isso me aconteceu, foi por causa do caminhoneiro Ele fechou aquela amiga pra ficar lá em casa Acabou namorando a minha esposa, que se chama de Ginaldo Acabou namorando a minha esposa, que se chama de Ginaldo Um dia eu saí de minha casa e voltei sem ninguém perceber Quando eu cheguei na porta da minha casa Eu escutei a minha esposa gemer Eu entrei logo de uma vez O cara ficou pescoço em ação A minha mulher estava chimendo Tava gostando da transação Minha mulher estava gemendo Da transação Mas quando eles me viram Acabou-se o tesão Olha o canal baixou assim, ó Minha mulher ficou rezando E o cara chorando com a calça nas mãos Mas quando eles me viram Acabou-se o tesão Minha mulher ficou rezando E o cara chorando com a cueca nas mãos Mas eu fiquei agitado De arma nas mãos Quando eu fui atirando Olhei direito, pois era o meu irmão Ele pediu chorando Pra mim não atirar Ele mesmo me falou Essa sua mulher Ele mesmo me falou Sabe, meu irmão, o que ela falou? Ai, que você tinha ido viajar E não ia mais voltar Que você tinha ido viajar E não ia mais voltar Pensava que eu não ia voltar Obrigado a vocês Obrigado! Mas eu quero ver a galera cantando comigo Quando eu chego em casa E procuro a minha mulher Quem me fala é o vizinho Ela saiu lá pra cabaré Então nesse santo momento Eu não tenho mais nada a dizer Porque o meu salário é pouco Ela foi ganhar dinheiro Para nós sobreviver Ai, eu fico fumando Chorando e chamando o seu nome É que o vizinho me lembra Ela é irmã De Lady Anne Então é a família toda Vizinho, eu sou obrigado a te falar Ontem eu vi a mãe da Lady Anne Me manda a caída Na mesa daquele bar Agora vocês! A mãe da Lady Anne Não presta nada Estava lá naquele bar Só pra me matar de paixão Gostosa, gostosa! A mãe da Lady Anne Não presta nada Oh, oh, oh Estava lá naquele bar Só pra me matar de paixão Ela falava Que a Lady Anne Não tem coração Ter traído Homem como chulha Um gato lindo Calmo, gostosa! A mãe da Lady Anne Não presta nada Oh, oh, oh Estava lá naquele bar Só pra me matar de paixão Obrigado! Quero aproveitar Mandar um alô especial pra rádio Tá bom Vou tá transmitindo ao vivo Ao vivo, ao vivo Quando eu chego em casa Que procuro a minha mulher Vocês! Quem me fala é o vizinho Ela saiu lá pra cabaré Então, nesse exato momento Eu não tenho mais nada de sangue Porque o meu salário é pouco Ela foi ganhar dinheiro Para nós sobreviver Vocês! Ai, eu fico fumando Chorando e chamando o seu É que o vizinho me lembra Pela irmã De Lady Anne Então é a família toda Vizinho, eu sou obrigado De falar Ontem Eu vi a mãe da Lady Anne Vim pra dar caída Na mesa daquele bar Agora vocês! A mãe da Lady Oh, oh Estava lá naquele bar Só pra mim matar de paixão Ela falava Que a Lady Anne Ter traído Um gato lindo Gostoso, gostoso, gostoso A mãe da Lady Não presta nada Estava lá naquele bar Só pra mim matar de paixão Estava lá naquele bar Só pra mim matar de paixão Estava lá naquele bar Só pra mim matar de paixão Obrigado, galera Você não é a Lady Anne Mas eu vou te perdoar Dá pra fazer agora, tá? Hoje eu amanheci, mas devo a cara Eu tirei o dia Foi só para beber Eu bebo uma E bebo dois E bebo três O que a Lady Anne Não me fez Pois é com ela Que eu tenho que me entender Eu fiz de tudo Para vir ao seu lado Tirando o carro zerado E tudo isso Ela não quis Usou e abusou E abusou meu coração Me batendo em gratidão O nosso amor infeliz Mesmo meu trabalho é forçado Um trabalho tranquilizado Para construir maçado E ela usando De todo meu dinheiro Mas como caminhoneiro Ela me fez a traição Chifre não é defeito E a de nova Te me fez Eu sou obrigado a aceitar Pois quando a gente ama alguém Sofre tanto mais que bem E o melhor mesmo é perdoar Depois que ela foi embora A minha vida agora É só beber e chorar Eu posso até ser corno Eu nem tenho Mas eu vou gastar dinheiro Mas o que eu quero é te encontrar Você esquecendo Dinal Dinal Você não é a lei, Diane Mas posso até que eu me engane Mas eu vou te... Tem que chorar, né meu filhão? Dinal Dinal Onde estás? Você não é a lei, Diane Mas eu vou te perdoar Eu quero aproveitar E mandar um abraço Intracial pra meu Grande amigo da loja Chifre não é defeito Cardinal vai ter me feito Eu sou obrigado a aceitar Pois quando a gente ama alguém Sofre tanto mais que bem E o melhor mesmo é perdoar Depois que ela foi embora Mais alto Mais alto, você não tô cantando Vai Mas eu vou gastar dinheiro Eu quero é te encontrar Um abraço pra o Leleco Obrigado De Nal De Nal Você não é a lei, Diane Obrigado Obrigado Woo Meu parcerista Vocês! Ô Lua Me traz na lua Me traz na lua Me traz na lua Diz que eu amo Comenta baixa Uau 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 Vocês! Mais alto Diz E é seu meu coração Eu lembro dos seus abraços Vocês lá atrás Eu fiz Eu fiz Quando a gente fazia Com nossos corpos Você me abraça Você me abraça E fazia o quê? Mas apagava a luz Apagava Mas apagava a luz Mas apagava a luz Mas apagava a luz Obrigado Woo Julio Nascimento Essa banda Boa e Mia Woo Mais uma vez Vocês cantando assim Bolo Ou seis Mi Eu quero só a bateria Só a bateria Tiz Mais alto Quero ouvir vocês Bolo É sucesso Mi Tá na boca do povo Terceira E tá Pua Eu lembro Quando a gente fazia Já pensou Eu juro pelado Bem pelado Você 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 E fazia o quê, galera? Mas apagava a luz Apagava a luz Mas apagava a luz Apagava a luz Mas apagava a luz Apagava a luz Mas apagava a luz Obrigado! Obrigado! Woo Gente, muito obrigado Eu vou embora Fica com Deus! Woo Vocês! Eu falo baixinho Pra você Safada Espera um pouquinho Só pra te ver Você vem me dar E se entregar Vem, meu filho, vem Vem pra os meus braços Vem me amar Eu vou te esperar Vou te encontrar No dia de sol Eu vou me brosear Se você quiser Eu posso te dar Algo tão profundo Mais que o mar Vem me sufocar Vem me sufocar E se entregar No dia de sol Eu vou me brosear Já fez sujo no pelado Nessa praia Nesse corpo quente Que é tão ardente No dia de sol Eu vou me queimar Você me deixou aqui Não posso mais ficar assim Oh, oh Oh, oh Vem pra mim Obrigado! Se você quiser Eu posso te dar Algo tão profundo Mas que o mar Mas que o mar Vem me sufocar E se entregar No dia de sol Eu vou me queimar Esse corpo quente Demac! 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 Uh! Obrigado! Mexe, minha filha, mexe, vai! Eu lembro o lindo riso Que na mente está atacado Eu lembro o seu amor Que na mente está atacado Sinto a saudade do corpo quente Que vida é... Ih, como é o trinta, galera? Eu quero ouvir vocês! Minha vida é só você E na distância pode ser Sinto a saudade Só posso te encontrar Quando Deus quiser E na defesa da franquia da força Você será minha mulher Mexe, minha filha, vai! Quando você quiser Vem cá, mexe, mexe, vai! Mexe! Mexe, vai, vai, mexe, vai! Assim, ó! Eu lembro o lindo riso Que na mente está atacado A se eu tinha cair A cantada do corpo quente Que me deixava... Ih, como é o gordo de questa galera долго Minha vida é só você E na distância um monte Sinto saudade Só posso te encontrar Quando Deus quiser Minha vida é feita da fraqueza, força Ai, meu Deus, eu te amo Quando você quiser Mexe, minha filha, mexe, vai Se abaixa, vai, abaixa, vai Abaixa, minha filha, abaixa, vai Engalho, uuuh Engalho, uuuh Engalho, uuuh